Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus, verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o ponto da virada que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidade de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Sérgio Silva de Souza sempre ouviu da palavra de Deus, mas levou um tempo para ter a sua própria experiência com Cristo. Ele até ia para a igreja, mas obrigado. E isso resultou em uma vida dividida até que ele se afastasse completamente de Deus e resolvesse viver seus próprios caminhos. E viveu muitas experiências terríveis, marcantes, até o ponto de pensar em tirar a própria vida, achando que essa seria sua única saída. Mas o amor de Deus, que nunca o abandonou, resgatou do vale da sombra da morte. E hoje ele vive uma vida nova em Cristo, transformada em 180 graus. Sérgio, que prazer para a gente ter você aqui. Muito obrigada, viu? Prazer é o ano nosso. Amém. Fala para a gente, Sérgio, como que foi o seu envolvimento com a igreja na sua infância? Veio através de uma vizinha da minha mãe. Ela, com aquelas classes de filial que tinha, passava ilustração infantil na casa dela, convidou a minha mãe. E através de bolo e algumas coisas assim, ela, a Lena, da cidade de Limeira, aonde em 1980 a minha família conheceu a Deus. Conheceu a Jesus e minha mãe se batizou em 82. E você tinha quantos anos nessa época? Eu sou de 77, eu não sou muito bom para fazer matemática, não. Mas era criança ainda? Era criança, eu deveria ter por volta de uns 5, 6 anos, mais ou menos, aproximadamente. E você gostava daquele ambiente ali de igreja? Ah, no início a gente não compreendia aquilo, né? Porque a família do meu pai, praticamente, tudo católico, espírita, não praticante. Então a gente não tinha um envolvimento de cristianismo ali, né? Não sabia o que era Deus. Entendi. Quando chegou na adolescência, como que ficou o seu relacionamento com a igreja? Na adolescência, eu comecei a me afastar de Deus. Foi nesse período que eu comecei a me afastar de Deus. Amizades novas, que eu nunca tive tanta amizade assim. Lá fora, devido ao grupo escolar que eu tinha. Então os amigos que eu fiz eram o número maior fora da igreja do que dentro da igreja. E eu ficava um pouco dividido ainda. Algumas vezes vinha para a igreja, cheguei até participar do grupo da mocidade, fazer algumas pregações. Mas nada assim, firme oficialmente, né? E qual que era o seu temperamento nessa época? Não, era muito tranquilo. Eu não tinha, assim... Não era uma pessoa muito agitada, um pouco meio isolada algumas vezes. Mas ia na igreja, conhecia algumas pessoas. Mas não tinha aquele envolvimento. Eu não tinha o hábito de orar. Eu não tinha o hábito de ler uma lição. De aprofundar, a gente fez até alguns cursos bíblicos que tinham classes bíblicas que a gente foi matriculado, tipo o Apocalipse. Mas eu não compreendi o que era o Apocalipse, o que era a mensagem de Deus. Então algumas vezes a gente ficava meio que em dúvida se realmente existia um Deus, se não. Então, apesar de algumas vezes a gente precisar e orar e Deus interceder para a gente, mas sempre espairava uma dúvida na mente da gente, né? E você, o que você gostava de fazer com esses outros amigos? Olha, esses pessoal do mundo eram sempre festinhas, aniversário. E depois, logo em seguida, começaram a descobrir o cinema. A gente começou a ir para cinema. E quando eu percebi que não, das festinhas de aniversário, a gente já começou a frequentar algumas casas noturnas e assim por diante. Então um dia eu estava na igreja e outro dia à noite já estava nas casas noturnas, né? Olha só. Bom, dividido entre igreja e casa noturna, o que foi que teve mais força sobre você? Lógico que as partes do mundo, né? A influência, porque quando você é jovem, aquelas luzes da casa noturna, as bebidas, tudo isso acaba influenciando e puxando você para fora, né? Então eu já não era um cristão, eu era um turista dentro da igreja, né? Eu aparecia de vez em quando, mais aos sábados, mas depois, sempre com o pensamento, um projeto, o que eu vou fazer depois do pôr do sol? Então eu já tinha sempre alguma coisa para fazer depois do pôr do sol. E nesse ir, né, conforme a maré, vai deixando a vida te levar, onde é que você foi parar, Sérgio? Eu, até 2001, 2002, eu estava ainda entre a igreja e fora da igreja. Aí a gente foi fazer o acampamento, acampar com o pessoal da igreja, em São Francisco, no sul, e voltando de lá eu sofri um acidente, onde um amigo nosso, que era como irmão, ele perdeu a vida, o Juninho, e eu, o acidente foi tão grave que as minhas pernas vêm parar no meu peito. É mesmo? Eu tive um esmagamento da medula, e é onde eu fiquei por 10 meses sem poder caminhar. Puxa vida! E ali foi a obra de Deus trabalhando comigo, eu tinha muito, um pouco de peso de consciência, porque eu estava ali, porque a gente trocou de lugar um pouco antes do acidente. É mesmo? E eu me culpava que eu havia trocado de lugar, porque eu deveria ter morrido no lugar dele. Olha só! No meu pensamento. E ele é uma pessoa amável, muito bondosa, sabe, um irmão mesmo, não via maldade em nada. Puxa vida, é um trauma, né? É, e aí, uma bela noite eu tive um sonho, onde eu sonhei com uma fazenda muito linda, que eu não posso descrever, e várias pessoas estavam entrando, e parecia um campurinho, um acampamento, como se fosse um acampamento muito grande de juventude ali, e aí eu perguntei como faz para ele, eu não paguei, como que faz? Eu gostaria de ir, eu gostaria de participar, um porto sol muito lindo, e aí, de repente, a pessoa falou para mim, uma pessoa falou, viu, conversa com aquele rapaz que está ali na portaria ali da entrada da fazenda, e conversa com ele. Quando eu toquei no ombro dele, era o Juninho, e ele veio e me abraçou e me disse assim, olha, que saudade eu tenho de você, que bom que você veio. E aquilo eu acordei, e aquilo me confortou, dizendo que ele estava no céu, preparado já para encontrar com Jesus Cristo, e eu ainda faltava alguma coisa para mim. Olha aí, e nessa fase aí, onde é que foi parar a sua vida, a sua situação, onde foi parar? Então, eu era empreiteiro de obra, construía, pegava obras para fazer, eu estava em uma fase até boa financeiramente, e viajava, praia, festas e outras coisas mais. Foi quando eu tive um prejuízo grande do escalote, que eu precisei cobrir. Cobri, fui atrás de dois bancos que eu trabalhava, e o dinheiro não foi suficiente, e eu fui atrás de AJ. Ai, 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 ai. E aonde eu me endividei muito alto. Menino, olha, mas se tem uma coisa que me dá um medo, é quando se fala nessa palavra. Ficar devendo para a agiota. Pensa bem a situação. Você já era um camarada profissional nessa época, já tinha uma história de vida. Você era uma pessoa desorganizada com o seu dinheiro? Não, eu administrava muito bem. O problema é que a gente comprava com o cheque nosso, a gente tinha um cadastro pessoal das quatro lojas, e a gente jogava um prazo maior do que a data que a pessoa tinha para pagar. Só que chegava na data, então a pessoa tinha que pagar a mão de obra, mais o material que foi usado. E a pessoa me deu um calote meio alto. Na época, os valores de cheque que eu pagava a semana, não, era de mil, mil e duzentos. Então, quer dizer, era muito dinheiro para a época. E aí, aquilo virou, e quando eu percebi, eu já estava com uma dívida, no banco, mais de 40, 50 mil. Ai, ai, ai. E fora os AJ, eu estava devendo para um AJ, 23 mil, para outro, 18. O que que significa, Sérgio, você está devendo para um AJ, para dois AJ? O que significa isso na vida de uma pessoa? Uma pressão grande, psicologicamente. Você começa, parece que a sua vida começa a andar para trás. E você paga uma dívida, e essa dívida você nunca termina de pagar. Porque os juros que eles cobram, absurdamente. Até que num dia, eu não consegui honrar com a prestação do valor que deveria pagar. E ele ligou me ameaçando. E aí, eu fui até a casa da minha mãe. E chegando lá, a minha mãe não se encontrava. A vizinha falou, olha, veio, descreveu duas, três pessoas. Estavam de jaqueta de couro. E eu sabia que eles andavam armados, que era o segurança do AJ. E falou que eles foram ali para cobrar a dívida. E perguntaram da minha mãe. E pouco antes, eu falava com eles no telefone. Eles falaram que se eu não pagasse de uma forma, eu iria pagar então com a vida. Eu e toda a minha família. E naquele momento, eu entrei em pânico, né? Quando eu vi aquela situação, e a coisa que veio na minha cabeça, eu disse, pai, eu fiz tudo certinho. Aonde eu estou errando? E aí, eu falei, poxa, se eu tirar a minha vida, eles não vão ter de quem cobrar. E foi nesse momento que aquilo veio na minha mente. E eu cravei... Aquele momento de desespero, assim, né? Eu cravei a faca pontuda no meu peito. Ela perfurou o pulmão, passou um centímetro do coração, porque o meu coração é um pouco mais deslocado. E eu fui socorrido e tudo. Mas ali, em vez de eu voltar para Deus, eu comecei a afundar. Sérgio, olha o que você acabou de me dizer. Que você teve coragem de pegar uma faca e cravar essa faca, enfiar essa faca no seu peito. Sim. Gente, mas que desespero é esse? É, eu tenho medo de desespero, né? Você estava consciente do que você estava fazendo? Você falou, quer saber, eu vou pegar uma faca e vou enfiar no meu peito. Foi isso que você raciocinou na sua mente? Eu acho que o desespero é tão grande de você saber que sua família está sendo ameaçada, que você não pode fazer nada, você está de mão atada, que eu acho que a única solução que eu achei é que se eu acabasse com a minha vida, ele não teria como perturbar a minha família. Quer dizer, na sua cabeça você acabou mesmo com a sua vida, porque você teve coragem de enfiar uma faca no peito? Quem é que sobreviveu a uma coisa dessa? Imagina, quem que te deu socorro ali naquele momento? Imagina a situação, foi dentro de casa, dentro da casa da sua mãe? Foi dentro da minha casa. Aí meu cunhado, e quando eu acordei no hospital, eu entrei em choque, eles estavam estruturando uma estrutura do lado esquerdo, para drenar o sangue do pulmão. E aí eu dizia, não, não, deixa, deixa, eu não quero, eu quero morrer. Gente! E até os médicos que me atenderam, as enfermeiras, diziam, mas por que motivo? Por causa de dívida? Quem não tem dívida? Se fosse assim, um terço da população se mataria por causa das dívidas. E aquilo eu fiquei meio para baixo por muitos dias. Não, eu imagino. Puxa, isso daí é um marco na história de uma pessoa, né? Divide a história da pessoa realmente. Mas quer dizer que uma situação tão traumática como essa, em vez de te levar a buscar os caminhos do Senhor, não. Aí é que você foi para o outro lado mesmo. Aí eu estava depressivo, eu perdi, eu entreguei para alguns conhecidos o serviço para terminar, concluir, o que pude concluir, eu concluí. E eu não tinha mais força para pegar trabalho, para parar, para analisar, fazer planejamento. E eu me afastei disso. Só que era a única forma que eu tinha de ganho. E aí eu já não tinha o ganho, não tinha como honrar nenhum compromisso mais. E eu entrei numa dificuldade tremenda. Até que num belo dia eu estava num carrinho de lanche de um amigo meu. E ali um conhecido dele, ele me apresentou e disse, olha, ele trabalha com segurança de casas noturnas e conversa com ele. E ele veio, ofereceu, o salário não era ruim. Ganharia na semana, conseguiria pagar minhas contas. E no início eu fui, mas só que aos sábados eu não queria ir. Então, psicologicamente, eu estava fazendo errado, mas eu tinha aquela memória que no sábado eu não poderia trabalhar. Foi então que, trabalhando por algum tempo, um belo dia eu tinha feito 48 horas seguidas. Nossa! E eu estava muito cansado, precisava ir embora dormir. E eu disse, olha, não aguento. Ele falou, não, é final de ano, perdi muita gente. E muita gente não veio e está tendo muito problema, estou desfalcado, você tem que ficar. Eu falei, mas eu não aguento, estou a minha cabeça explodindo. Gente, depois de 48 horas. Isso. E aí ele falou, vou arrumar um comprimido para você, você vai ficar novinho inteiro. Mas eu, na minha, sabe, humildade, eu nem entendi o que ele queria dizer com isso, novinho inteiro. Gente, que comprimido que era esse? Era êxtase. E aí, não precisou mais do que um. Depois o meu corpo pedia mais e depois de algumas horas ele voltou e disse, e aí, como é que você está se sentindo? E o cansaço? Eu falei, foi embora. Olha só. E ali, eu entro já no sistema nervoso e já me desiciou. Puxa vida. Comprimido, álcool, droga. E quando eu vi, eu já estava numa vida que eu não conseguia mais parar. Ai, ai, ai. Mas parece que o negócio vai indo ladeira abaixo, hein, Sérgio? Que situação difícil. Você cada vez se enroscava mais e a vida apresentando mais dificuldades para você. A gente chega a pensar que não tem saída para uma pessoa numa situação dessa. Mas graças a Deus, esse é o programa 180 graus, o ponto da virada, para provar que para qualquer situação, Deus tem uma saída. Qual foi o ponto da virada na sua história? O ponto da virada na minha vida, eu fui ainda bastante teimoso, bastante, assim, resistente com a palavra de Deus. E eu estava nessa casa noturno e veio uma pessoa e me disse, olha, que bom, e começou a conversar comigo, puxa assunto. E eu estava de folga naquele dia. Então, quando você folgava, você ganhava ainda uma garrafa de bebida destilada e podia ficar na noite ali, curtir da forma que você quisesse. E eu estava ali bebendo e a pessoa chegou perto de mim e disse, você é cristão, não é? Você vem de uma família cristã, não vem? E aquilo começou a me incomodar. E ela disse, viu, você é crente, não é? Ou já foi? E eu disse, não, eu não sou, meus pais são. Ele falou, o teu lugar não é aqui. O que você está fazendo aqui? Pela segunda vez. E naquilo mexeu comigo. Passado algum tempo, minha irmã chegou e falou assim, você sabia? Eu tenho uma sobrinha que agora vai fazer cinco anos. Ela falou assim, você sabia que a Sofia sempre ora por você? Eu não ensinei a ela orar. E ela disse, querido Jesus, abençoa o tio Tédio. E aquilo mexeu comigo. E passados alguns dias, minha irmã veio novamente e disse, sabia que teve um jovem da igreja do Novo Sorocaba que procurou você na gráfica, querendo seu endereço, para dar um abraço em você. Porque devido a uma pregação que você fez alguns anos atrás, ele tomou a decisão e hoje está firme na igreja. E aquilo, sabe, foi um baque. Quer dizer, foi Deus te chamando assim em várias circunstâncias, uma cadeia de circunstâncias, né? Vários pontos que foram se juntando para daí você realmente se render. Mas mesmo assim eu estava tão duro de coração que eu falava, não, eu não quero mais. Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer e eu não quero mais, eu vou ficar aqui. E aí passado algum tempo, um ano e meio antes do meu batismo, eu tive o primeiro sonho com a voz de Jesus Cristo. Foi como se eu tivesse visto um banner da propaganda da voz de Jesus Cristo. Foi muito rápido e eu acordei. E eu comentei com a minha mãe. E minha mãe disse, olha, o Espírito Santo está trabalhando com você, Jesus está te chamando. Aceita. E ela falou, olha, eu tantas e tantas madrugadas eu acordo para orar por você. Eu fico preocupado o que está acontecendo com você. E passaram-se algum tempo mais. E acho que uns seis meses depois eu tive um outro sonho. E esse sonho ele já foi mais forte. Era como se eu estivesse dentro de um filme, da última produção de Hollywood em 3D. E eu olhei para o céu e de repente ficou tudo escuro. E de repente abriu o céu. E aquilo até me arrepia quando eu lembro. E eu pude ver Jesus no trono, só que eu não consegui enxergar seu rosto. A luz que emanava dele era tão forte, tão forte, tão forte, que aquilo me cegava. E os seus anjos ao redor dele estavam também com uma luz muito forte, muito branca. E eu podia ver os prédios caírem, a terra, sair fogo da terra assim, explodindo. E como se fosse um filme de ficção mesmo, tão forte a cena. E de repente eu observei que alguns anjos eles subiam e desciam numa velocidade tão rápida. Formava, sabe, um facho de luz bem clara da velocidade dele. E quando eu olhava aqui, eu olhava para cima, ele já estava no céu. Com as pessoas ali no firmamento desse céu que a gente conhece. E aquilo, eu percebi que ninguém vinha me buscar. E naquele momento eu comecei a ficar agonizado. E aí eu observei que tinha um prédio ainda que estava em ruína, que tinha uma escada de incêndio por fora. Eu disse, quem sabe se eu subir lá, alguém pode me ver. Talvez não estão me enxergando aqui. E quando eu estava quase no último degrau para alcançar, esse prédio, a terra abriu e o fogo subiu e me engoliu e eu acordei em pânico. Olha só. Mas ainda não tomei a decisão de seguir a Jesus Cristo. Coraçãozinho duro, hein? Mas olha que bichinho teimoso. Você sabe, Sérgio, eu fico ouvindo essa história e isso vai me mostrando que a realidade do ser humano, porque a gente é teimoso mesmo. E Deus vem e é constantemente o Espírito de Deus falando no nosso coração e a gente endurecido e parece que as coisas não são suficientes para convencer a gente, né? O que foi que aconteceu na sua história que realmente quebrou seu coração? Aí seis meses depois, né? Seis meses, quer dizer, foi um intervalo de um ano e meio eu tive o primeiro sonho. E foi assim até o último sonho. E no último sonho, era um feriado e eu tinha ido, mexido a cara, usado as drogas, já tinha saído de trabalhar nas casas noturnas, entrado no trabalho que hoje trabalho, no emprego que eu trabalho. E eu tive um sonho. Aquilo não foi um sonho, foi um pesadelo. Eu acordei, eu estava num lugar muito escuro, escuro, escuro. Eu não via claridade alguma. E de repente eu observei que ao meu redor havia só ruínas. Não tinha mais nada, só ruínas. E aí eu comecei a caminhar entre as ruínas e ali eu percebi que haviam corpos debaixo dessa ruína sem vida, empoeirado. E aquilo eu tentava entender o que estava acontecendo. A terra estava num caos. Onde minha visão podia enxergar era a ruína. Não tinha uma estrela no céu, não tinha um brilho, não tinha nada. E de repente eu observei que a uns 50 metros, mais ou menos, alguém chorava desesperadamente. E eu fui até lá para ver o que havia acontecido. Um terremoto, o que havia acontecido. E quando eu, com dificuldade, cheguei até a pessoa e eu perguntei para a pessoa o que aconteceu. E a pessoa grudou no meu braço e chacoalhou com tanta força e disse, aonde você estava que você não sabe o que aconteceu. E aquilo sem entender, eu disse, eu não sei. Eu não sei, eu acabo de chegar. E ela disse, é a volta de Jesus Cristo. Naquele momento veio uma frase que muitas vezes, acho que muitos cristãos já ouviram e disseram, vamos correr para os montes e clamar o nome deles e seremos salvos. E naquele momento ela disse assim para mim, que parte da volta de Jesus Cristo que você não entendeu? Eu disse, como? Ela disse, ele já veio e já foi. E naquele momento eu me joguei de joelho naquela terra e meu rosto no chão. E eu dizia, meu Deus, eu não acredito que eu troquei a tua salvação, o teu amor, a vida eterna, por essa promiscuidade da vida, pelas drogas, pela prostituição deste mundo. E eu chorava inconsolavelmente, em pânico. E é só isso que eu dizia, Deus, se tem uma forma de voltar atrás, por favor, me mostre. E naquele momento eu acordei no meu quarto e eu não conseguia encontrar o interruptor do quarto. Olha, ficou todo lado. Eu estava suado, era uma época fria, e de repente eu comecei a lembrar que debaixo do travesseiro eu tinha controle da televisão. E eu, no que eu liguei, estava uma representação de um programa do pastor McFeely, do Canadá. Havia tido um batismo já e ele estava fazendo um apelo. E naquele apelo ele começou a falar. E aquilo tocou meu coração, não tinha como mais. Ele disse, eu estou falando para você que não está no auditório. Talvez esteja em um outro continente, talvez esteja dentro da tua casa, do teu quarto, nesse momento. Eu estou falando para você que talvez fez parte do corpo da igreja. E hoje, por algum motivo, as drogas, as bebidas afastaram você de Deus. Sabe que Deus tem um projeto para a tua vida. Deus quer mudar a tua vida. Ele pode. Mas, primeiramente, você precisa contar seus pecados, seus erros a ele. Confesse a ele. E você ia ouvindo isso, Sérgio? E qual que era a sua situação? Naquele momento eu estava tão emocionado e tão assustado ao mesmo tempo, que eu não conseguia falar. E ele disse, olha, eu vou dar cinco minutos para vocês orarem, depois eu vou orar daqui. Ele falou, a joelha é onde você está. Quando ele falou isso, ao mesmo tempo eu me joguei no chão e já caí de joelho. E eu tentava falar com Deus, eu não conseguia. Eu gaguejava, eu soluçava. E aí eu pedi perdão a Deus. E naquele momento que eu orando, ele começou a fazer a sua oração, ele terminou a oração, eu levantei, acendi a luz, desliguei a televisão. Eu peguei a Bíblia, era duas e meia da manhã e comecei a ler. E ali eu li a Bíblia por uns 40, 50 minutos, eu li cerca de sete a oito salmos. E aquilo me trouxe, sabe, um pouco de paz. E eu orava, e eu orava, e parecia que eu não tinha condições de ser perdoado. De tanta agonia que tinha. E isso era sexta para sábado. Eu tomei um banho, voltei a deitar, dormi. E eu disse, eu vou desligar o telefone, eu vou procurar a igreja do Vaneuville, em Sorocaba, e vou lá que quase ninguém me conhece. E chegando lá, eu fui no culto de manhã, uma irmã pregou, de uma outra igreja, à tarde ia ter um encontro de jovens, e eu resolvi ir no programa do culto de jovens à tarde. E eu estava ali, e de repente eu levantei para ir para o banheiro. E tem o pastor Elquian, que é cunhado do pastor, esqueci agora o nome do pastor, que é da... ele passa aqui o programa na Arena do Futuro, o pastor Luiz Gonçalves. Ele é cunhado do pastor Luiz Gonçalves. E ele me disse, você espera, você não é irmão da Silvia? E eu, como assim? Eu te conheço. Eu falei, mas eu nunca te vi, pensei comigo, né? E ele falou assim, olha, você não é o irmão da Silvia? Da Silvia lá do Norte Esperança, que é a diretora do grupo de lá. Eu falei, sou eu, sim. Ele falou, pô, tantas vezes eu vi você nos almoços, mas quando eu ia procurar você para falar, você já tinha ido embora. Falou assim para mim. E ele falou assim, você sabia que Deus mandou eu trazer uma mensagem para você? E naquele momento eu parei. E eu disse, como assim, né? Pensei comigo. E ele disse, eu posso trazer a mensagem que Deus mandou te dar? E eu falei, pode. E aí ele começou a falar. E aquele apelo do pastor Mark Fili, ele começou a fazer ali naquele momento. E ele disse, olha, não importa quais são as verezas da sua vida, não importa para onde você caminhou, o que você fez da sua vida. Daqui para trás, não. Peça perdão a Deus. Deus tem um projeto maior para a sua vida. Deus tem um plano grandioso para a sua vida. Mas você precisa aceitar. Você precisa crer nisso. Puxa vida, mas Deus fez um trabalho persistente com você, hein, Sérgio? Foi. Eu dei muito trabalho para Deus. Mas finalmente, esse dia aí selou a sua entrega. Foi isso? E aí, nesse momento, ele começa a fazer um pregar para mim ali. E ele diz, olha, você está com essa moto. Quem te garante, se você sair daqui e virar livre, não seja o último momento da sua vida? O inimigo não quer que você volte para Deus. Vamos fazer uma oração aqui? E eu fiz a oração com ele. Ele disse, vamos fazer um voto. Voto batismal aqui. E aí eu comecei a fazer o voto. E ele disse, você crê que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? Você é capaz de abrir mão e permitir que Deus faça a morada em tua vida? Que faça a transformação na tua vida? E eu disse, sim. Ele falou assim, olha, então vamos marcar seu batismo daqui a um mês e meio. Olha só. E dois de junho vai ser seu batismo. Esse ano vai fazer três anos que eu me batizei. Mas que bênção. Muito obrigada por você ter vindo aqui e dividido com a gente a sua história. Amém. O seu abraço especial de hoje vai para quem? Para minha esposa, né? Cláudia, que tem me apoiado. Para minha mãe também, que devido às suas orações, né? Estou aqui, né? Um grande abraço para elas. Amém. E o verso da Bíblia que você traz para a gente finalizar o programa? O verso da Bíblia eu escolhi Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Por quê? Porque ele fala muito da persistência, da comunhão que nós temos que ter com Deus. E muitas vezes nesse mundo é tão difícil a gente ter comunhão com Deus, a gente acaba deslizando, caindo muitas vezes, né? E no verso 8 ele diz assim, não cessais de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farei prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Você quer ter sucesso? Você quer ser bem-sucedido? Coloque sua vida nas mãos de Deus. Amém. Sérgio, muito obrigado pelo seu testemunho. Muito obrigado por ter dividido com a gente um pouquinho de você. Louvado seja Deus pelo que ele fez na sua história. E que ele ainda continue completando o trabalho que ele começou em você. Amém. Muito obrigada. Amém. E a gente termina o programa 180 graus, o ponto da virada de hoje. Feliz por esse lindo testemunho. E como diz o verso bíblico, Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Um grande abraço para você e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto